Vida dos Santos Descoberta das Relíquias de Santo Estevão 3 de agosto A segunda festa em honra ao sagrado Proto-Mártir Santo Estevão foi instituída pela Igreja na ocasião da descoberta de seus preciosos restos mortais. Seu corpo estava há muito tempo escondido sob as ruínas de uma antiga tumba em um local a 30 quilômetros de Jerusalém chamado Cafargamala onde se encontrava uma igreja atendida por um venerável sacerdote de nome Luciano. No ano 415, em uma sexta-feira a 3 de dezembro, por volta das 9 horas da noite Luciano dormia em sua cama no batistério onde normalmente se deitava para vigiar os vasos sagrados da igreja. Meio adormecido, vi um homem de idade alto e gracioso de aspectos venerando que se aproximou e chamou chamando três vezes por seu nome. Ordenou que fosse a Jerusalém e dissesse ao bispo João para vir abrir os túmulos em que se encontravam os seus restos e os dos outros servos de Cristo. Com isso, dizia ele, Deus abriria os portões da sua clemência a muitas pessoas. Esta visão se repetiu mais duas vezes. Após a terceira, Luciano foi a Jerusalém e relatou tudo ao bispo João que lhe mandou ir procurar as relíquias as quais, assim o bispo o concluía, seriam encontradas debaixo de uma pilha de pedrinhas em um campo próximo de sua igreja. Ao cavar ali a terra, toparam com três caixões ou baús. Luciano imediatamente comunicou ao bispo João a respeito do achado. Ele então se encontrava no concílio de Dióspoli. Elevando consigo Eutônio, bispo de Sebaste, Eleutério, bispo de Jericó, dirigiu-se ao local. Ao abrirem o caixão de Santo Estevão, a terra tremeu e exalou do esquife um odor tão agradável que ninguém se recordava de jamais ter sentido algo parecido. Uma vasta multidão se reuniu naquele local, incluindo muitas pessoas que sofriam com diversas enfermidades, e setenta e três delas tiveram sua saúde redobrada no ato. Todos beijaram as santas relíquias e então as encerraram. O bispo consentiu em deixar uma pequena parte delas em Cafargamala. O resto foi carregado no caixão, acompanhado pelo canto dos salmos e hinos até a igreja de São Sião, em Jerusalém. A translação foi realizada a 23 e 26 de dezembro, no mesmo dia em que a igreja desde então tem honrado a memória de Santo Estevão, comemorando a descoberta de suas relíquias a 3 de agosto, provavelmente por causa da dedicação de alguma igreja em sua honra. Outros santos do dia são Gamaliel, São Nicodemos, Santo Aspreno, São Dalmácio de Constantinopra. Amém.